Hoje vamos falar de 5 REITs do setor de tecnologia. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso Plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dias dos investimentos, que seriam em torno de R$ 10.000 até R$ 99.000, respeitando sempre as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Diego Amazonas Filho, cofundador da Symmetra e seja bem-vindo a mais esse vídeo do nosso Plano 5. E que a gente vai falar exatamente de 5 REITs do setor de tecnologia, mais especificamente o setor de data centers. Se você não sabe o que é um data center, fica aqui que eu já vou explicar rapidinho também para você. Mas enfim, pessoal, sempre lembrando, não é recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo exatamente a parte educacional, falando sobre esses REITs. Se assim você se interessar por esses ativos, aí você pode buscar mais informações. A gente vai dar uma passagem geral aqui sobre os ativos, mas se você se interessar por eles, pode pesquisar mais aspectos técnicos, de análise técnica, de análise fundamentalista. Sempre lembrando que o que a gente faz aqui na Symmetra é análise quante. Mas enfim, a gente vai falar de 5 REITs do setor de tecnologia, mais especificamente o setor de data centers. Mas, logo adiantando, infelizmente, apenas 3 desses estão sendo negociados como BDR aqui no Brasil. Por enquanto, no momento dessa gravação aqui desse vídeo. Mas enfim, vamos falar sobre esses REITs. Mas antes, deixa eu mostrar uma tabelinha para você ter uma noção maior dos REITs. Para quem não sabe, os REITs, eles são... Vamos fazer um paralelo com os fundos imobiliários, né? São parecidos com os fundos imobiliários, né? Tem gente que tem foco mais em renda passiva através de dividendos. Então, eles seriam interessantes nesse aspecto. Apesar de que os REITs do setor de tecnologia, eles não pagam muito bem dividendos. Na verdade, os ativos americanos, eles não vão pagar tanto de dividendos quanto eles pagam aqui os ativos brasileiros, né? Os ativos brasileiros, você vai encontrar aí ativos pagando aí 10%, 8% em dividendos. Mas lá é um pouco mais raro essa questão. Exatamente pelo crescimento lá, a característica de crescimento. São ativos de crescimento lá nos Estados Unidos. Mas, como eu falei, vamos dar uma olhada aqui geral sobre os ativos do tipo de REITs aqui. Esse aqui é do site NaREIT, N-A-REIT. Mas, enfim, a gente tem aqui os REITs totais. Aqui você tem aí 155 REITs. Desses que a gente está falando, né? A gente está falando do tipo de Equity, né? A gente tem dois tipos de ativos, Equity e Mortgage, né? Hoje a gente está falando de ativos REITs do setor de tecnologia, Data Centers, que são ativos físicos, né? Do tipo Equity. Eles estão localizados bem aqui, né? Se você for olhar aqui, você tem aqui Data Centers 5. Exatamente os 5 que a gente vai falar aqui. Market Cap total é 137 bilhões, quase 138 bilhões de dólares nesses ativos aí, tá? Então, só para você ter uma noção rápida sobre esse mercado, né? Como eu falei, os REITs são parecidos com os fundos imobiliários, foco em renda passiva, mas também eles têm características de crescimento. Alguns deles têm características de crescimento. Inclusive, na nossa solução, a gente fornece uma tabela de ranqueamento, VAPT, né? Que é a nossa solução específica para os REITs também. Mas, enfim, vamos falar desses 5 aqui misteriosos. Mas, enfim, pessoal, antes de falar sobre os ativos, propriamente dito, só lembrando aí que a gente está falando de REITs de tecnologia, mais especificamente Data Centers. Se você não sabe o que é um Data Center, por exemplo, hoje você só está conseguindo me ouvir exatamente por causa de um Data Center. É, na verdade, um conjunto de Data Centers, como se fossem vários armários aí, cheio de computadores, servidores, em que há o processamento desses dados, né? Que a gente trafega ao longo da internet, seja dados de texto, seja dados de imagem, de vídeo. Tudo isso é trafegado através da internet. Então, os Data Centers é como se fossem prédios em que você tem lá alocado diversos computadores que vão ficar processando esses dados e trafegando esses dados ao longo de uma rede, né? Podem ser Data Centers específicos para empresas, podem ser Data Centers específicos para tráfego de dados ao longo da internet, né? Mas, enfim, a gente não vai detalhar esse ponto principal. Mas o que é importante é que ele é o núcleo central da comunicação de dados através de rede de computadores, dentre elas, a própria internet. Mas, enfim, vamos falar desses Data Centers que a gente está aqui, né? Falando de cinco, sendo que o primeiro, o maior deles, é o Equinix. O Equinix, depois eu vou mostrar o código deles para cada um deles, né? Ele tem presença aqui mundial, tá? Inclusive aqui no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Tem aqui a América. Se você for olhar, também tem presença na Europa, vários países na Europa, também na Ásia e Pacífico, né? Então, é realmente uma potência aqui a Equinix, que é a principal, no caso, que tem maior receita aqui dentre todos esses que a gente está falando aqui, tá? Outro aqui que é gigante também, a gente, uma vez ou outra, fala sobre ele aqui, é o DLR, né? O Digital Realty. Ele tem uma presença global também muito grande, tanto na América do Norte, principalmente na América do Norte, na América do Sul, Europa, África, a Ásia e Pacífico, Austrália, China, Japão, Singapura e Coreia do Sul, né? Então, são vários aí Data Centers ao longo do mundo todo, né? Então, ela é uma empresa realmente global aqui, a Digital Realty. A terceira aqui é a Cyrus One, também é gigante, mas não tanto quanto as outras duas aqui. As outras duas são maiores, mas ela também está ali bem perto. Também tem presença na América do Norte, fortemente, né? Europa e também localizações aqui na América do Sul, inclusive Brasil, né? A outra aqui, a gente tem Core Sites, já é uma empresa, um Data Center, já é um reach de Data Center já menor, a localização é simplesmente Estados Unidos, mas, como você sabe, ali o fluxo de dados, todos os dados aqui estão muito concentrados nos Estados Unidos, mesmo que os dados, por exemplo, não estão trafegando diretamente para lá. Por exemplo, se você estiver acessando um site lá do Japão, os dados, eles não vão diretamente através do Japão. Eles vão lá para os Estados Unidos, dos Estados Unidos, eles vão lá para o Japão. Então, ele é como se fosse uma via expressa ali para outros países também. Então, apesar de não ter a presença global, ele se beneficia da questão do tráfego global de dados. Mas, enfim, a Core Sites, como eu falei, presença ali somente dos Estados Unidos. E o último menorzinho, entre aspas, né? Aqui é o QTS, a QTS, também só presença americana, só lá nos Estados Unidos, os Data Centers. Também, para fim de curiosidade, né? Vou mostrar aqui a parte de receita. Aqui você tem o Equinix, receita aí agora, em 2020, bateu quase 6 bilhões. E lucro líquido aqui, 369 milhões. Aqui tem os dados aqui do Finance, né? O Yahoo Finance. E aqui, a gente já vê que vai bater, possivelmente, aqui, né? Oxi, ali bem pertinho dos 6, né? A Equinix realmente tem um faturamento realmente bilionário aqui, é a poderosa nesse setor. Em seguida, a gente tem a DLR, né? Digital Realty, aqui. A Equinix, esqueci de comentar, o código dela é EKIX, né? Mas eu vou mostrar para vocês aí depois o paralelo com os BDRs. Também aqui, bilionária, né? A receita aqui da DLR, né? O último, em 2020, foram quase 4 bilhões de dólares. E o lucro de 356 milhões de dólares no quarto, no quadrimestre, né? Também tem aí uma receita bruta bem grande. E um lucro que teve, inclusive, no primeiro trimestre aqui de 2021, muito alto, né? A outra aqui é a Cyrus One, de porte também grande, não tão grande quanto as outras duas. Crescimento aqui na sua receita bruta, que em torno de... bateu 1 bilhão em 2020. Vamos lá no primeiro... No quadrimestre aqui, tem aí... Vai passar de 1 bilhão ali, né? Teve uma perda aqui no 3... No terceiro trimestre de 2020, aí menos 37 milhões de dólares, tá? Em seguida, a gente tem a Core Sight, né? Esqueci de comentar com relação ao Dividend Yield, né? Como eu falei, eles pagam baixo, o Dividend Yield lá. A menor de todas é a Equinix, tá? Não chega a 2%, tá em 1,5%, em torno de 1,5%. Ali o resto tá em torno de 2%. A que paga mais aqui é exatamente essa aqui, que é a Core Sight, né? A Core Sight tá pagando mais dividendos aí, passando um pouco de 3% de Dividend Yield. Crescimento aí na receita, né? Receita é tanto no lucro também, no trimestre também bem... Crescimento parece que aqui é bem escadinha mesmo, funciona bem direitinho aqui a Core Sight, né? Por último aí a gente tem QTS, já o crescimento aqui na parte de receita bruta também crescente, ali em 2020 bate 500 milhões, bem parecido com a Core Sight ali que a gente acabou de ver, e o lucro ainda pequenininho, né? 15,9 milhões. No trimestre aí teve uma perda lá em 2020, mas ainda receita lá em cima e lucro nos outros trimestres. Pra gente concluir, aí eu fiz uma comparação com os preços das cotações de todos esses ativos que a gente tá falando, tem uma correlação muito forte entre eles, apesar da QTS aqui teve um crescimento aqui, bem acentuado aqui, foi em... Alguma notícia deve estar envolvida aqui, 4 de junho de 2021, QTS deu realmente uma descolada de todos os outros ativos aqui, mas a correlação delas aí é realmente forte, né? Se a gente for comparar aqui, inclusive no prazo mais longo, tem uma correlação. Obviamente uma vai crescer mais do que a outra, por exemplo, no prazo mais longo aqui, disparando aqui a Equinix, logo atrás de QTS, né? E aí no prazo maior, vamos pegá-lo desde 2012, né? A Equinix tá pau a pau aqui com a CoreSight, aqui batendo 800% de crescimento. Ou seja, essas duas tem mais característica de ativo de crescimento, como a gente fala, a gente sempre fala ativo de valor, ativo de crescimento, ativo de valor mais focado em dividendos, ativo de crescimento mais focado realmente no crescimento de ganho capital, né? A CoreSight e a Equinix tiveram essas duas características num longo tempo aqui, né? E aí, pra concluir aqui, deixa eu só mostrar pra vocês aqui que eu sempre faço essa... o passo a passo, né? Como você poderia investir, se assim você se interessar por esses ativos. Mas, como eu falei, você tem a possibilidade de investir diretamente em uma corretora americana, né? Por exemplo, a gente vai mostrar aqui da Avonim. E tem também a possibilidade de comprar através de BDR. Ou seja, em qualquer corretora brasileira, você tem acesso a esse BDR. Infelizmente, apenas os três aqui, a gente tem SizeOne, Digital Realti e Equinix. São as três tops, as três maiores, com receita bruta bilionária, como a gente viu anteriormente. O código de negociação é exatamente isso aqui que a gente tá vendo. Por exemplo, ah, eu tô interessado aqui pela Equinix. Basta selecionar aqui, copia, né? Ou escreve lá no código da sua corretora lá pra você comprar. Então, por exemplo, aqui tô na corretora da Rico, né? Vou colocar aqui. Se você colocar o código aqui, vai aparecer lá a Equinix. Nesse momento aqui, tá 55 reais, né? Lembrando sempre, né? Que é BDR, você não tá comprando a ação diretamente, né? Você tá comprando como se fosse um pedacinho da ação. Na verdade, um certificado que você vai poder ter aquela ação, né? Você pode converter em ação, mas não é direto esse processo. Tem que solicitar, né? Só para o título de curiosidade aqui, a relação, né? A paridade entre uma ação realmente aqui da Equinix é 1 para 80. Ou seja, quando você compra, você tem que comprar 80 BDRs aqui da Equinix pra virar uma estoque. Mas também tem a possibilidade de você comprar diretamente na corretora americana. Pra isso, você pode ir lá na sua corretora americana. Eu uso a Evonik, mas sempre tem a questão de você enviar dinheiro pra corretora americana e você tem que fazer a conversão daquele dinheiro. Por exemplo, eu coloquei aqui mil reais. Nesse momento aqui, esses mil reais na Evonik estão virando aqui 185 dólares. E aí tem uma diferençazinha, que é esse spread, onde a corretora ganha dinheiro aqui nesse spread, né? Nessa diferença entre o valor que você vai ter realmente, né? Nesse momento, você pode comprar no prazo atual ou num dia posterior. Tem uma diferençazinha. Você paga mais barato se você deixar pro dia posterior. No caso aqui, mil reais estão virando 185 dólares. Existe a possibilidade de transferência também, se eu não me engano. Através de transferência, eu nunca fiz. Eu invisto já diretamente, mando através da minha conta do Brasil para a conta da Evonik no Brasil. Então, você vai poder converter aqueles reais em dólares, como eu mostrei anteriormente. Se houver essa possibilidade de usar, por exemplo, eu tenho a Wise, se você estiver utilizando a TD Ameritrade, né? Que seria uma outra corretora. Por exemplo, aqui, mil reais estão virando 184 dólares. Menor do que aquela da Evon, inclusive, né? Também tem a possibilidade da remessa online. Mil reais estão virando aqui 184 dólares, tá? Só para título de curiosidade, aqui na minha calculadora eu coloquei mil reais. Está dando 189 dólares. Ou seja, 5 dólares você já vai pagar em imposto, né? No IOF e também em taxas aí da própria corretora ou da empresa que vai processar aquele seu dinheiro ali, né? Lembrando, uma vantagem nesse caso de investimento lá diretamente na corretora também uma vez que você paga o IOF todos os dividendos vão ser recebidos lá você não vai pagar nenhum IOF a não ser que você resgate também, obviamente mas lá você vai poder manipular aquele dinheiro, né? Os dividendos que você vai receber e comprar novos ativos. Ou seja, você vai fazer um crescimento ali tudo dentro da corretora, né? Você não vai precisar pagar esse IOF. Tem essa vantagem. Para comprar facilzinho, né? Você vai lá aqui no Home Broker da Evon basta escolher lá o ativo que você quer por exemplo, aqui vou adicionar aqui o Equinix manda localizar encontrou adicionou nesse momento que você adiciona já está pronto lá para você fazer uma compra daquele ativo, né? Basta encontrar aqui deixa ele lá aqui apareceu, né? Nesse momento o mercado ainda está aberto está aberto ainda ele está sendo negociado a 822 dólares e 94 centavos uma estoque mas diferente daquilo que você tem lá no BDR, né? Aqui você pode comprar por quantidade inclusive quantidade fracionária ou também você pode colocar o valor que você quer aportar no caso vamos aportar aqui pode aportar desde centavos um dólar vou colocar um dólar aqui aí você vai comprar proporcionalmente aqui 0,0120 aqui de quantidade ou seja você pode colocar a quantidade que você quer aqui aportar, né? Por exemplo mil dólares aí já aporta e compra fracionário mesmo você compra uma estoque mais uma porção lá de 200 pontos 214 uma fraçãozinha lá daquela ação daquela estoque então tem essa vantagem também aqui pelo menos aqui na AirVani você pode comprar realmente de forma bem fracionária de acordo com a sua capacidade de aporte certo pessoal esse é o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se gostou não esqueça de deixar o like aqui comenta compartilha com seus amigos aí pra gente construir a nossa comunidade a comunidade que utiliza análise quant e também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações a gente vejo você amanhã um abraço